Fala galera, seu amigo indiano, voltei de novo. Você pode ver onde eu estou. Eu estou na minha aldeia, então ontem eu vi uma coisa, que aqui a pessoa é muito preocupada para casar. Eu observei que eu estava num grupo de as mulheres, então os filhos deles, então outra mulher chega, então ela tem uma filha há 28 anos, que ela estava estudando a filha dela no Noa Delhi, então outras garotas, outras mulheres, começaram a dizer para ela que quando sua filha vai casar. Olha, quanto eles são preocupados para pensar que a garota chega a uma data assim, mais do que 28, então eles devem ser casados. Então antigamente se eu dizer que garotas casam dentro de 18 anos, então 20 anos, ou menos do que 20 anos também, então por isso você vai observar que garotas que parecem mais jovens, ou filhos também mais jovens. Se você observar, minha mãe também casou mais cedo. Então, por isso muitas pessoas falam que sua mãe ainda é muito nova, muito jovem, porque ela casou cedo, então eu nasci cedo, então por isso não parece muito velha ela. Mas o que está acontecendo, porque elas são preocupadas, que tem que casar garota cedo. Elas pensam que pode ser no futuro, ela não vai conseguir o garoto, porque garoto também casa dentro de 30 anos. Se garoto casa dentro de 30 anos, então o sempre indiano casa com idade menos do que ele. Se garoto é 30 anos, eles vão buscar uma garota 25, 28, ou menos de idade de 30 anos. Então sobre essa coisa, que eu pensei que eu vou explicar a você, como que é aqui um pensamento um pouco reservado na aldeia. Mas se você vai entrar na cidade, ainda a garota está aprendendo nova, nova coisa, estudando, e elas são independentes. Então as coisas. Olha, aqui eu estou falando tudo verdade para você. Eu não estou escondendo nada. Então tudo o que acontece na Índia, eu estou mostrando você. Mas algumas vezes você começa a reclamar. Olha, minha responsabilidade é mostrar você a realidade. Se você reclamar coisa no comentário, eu não posso fazer nada. Mas eu sempre vou falar a verdade para você. Então nos próximos vídeos também vou mostrar a verdade. Muito obrigado pessoal para assistir o vídeo. Então seu amigo indiano vai voltar de novo com o novo vídeo. Então feliz ano novo para você. Tchau, tchau.